Música Acabei de chegar no hotel depois da viagem e estou com muita dor nas costas Então agora a gente está indo lá para a academia Que antes de dar os meus passeios, de ir para os restaurantes Eu vou dar uma treinada na região da minha lombar Fazer alguns exercícios para ver se diminui essa dor Então eu vou tentar fazer alguns exercícios de mobilidade, de flexibilidade Vou utilizar os meus conhecimentos para tentar aliviar a minha própria dor nas costas Então vem comigo Você já sentiu dor nas costas depois de uma viagem muito longa? De carro, de avião, de ônibus? Então hoje eu vou te ensinar 4 exercícios que vão te ajudar a aliviar essa dor nas costas Aí, beleza Posicionou o tatame Vai deitar de barriga para cima Vai cruzar uma perna por cima da outra Uma mão vai vir por baixo E a outra vai vir por cima A gente vai cruzar aqui uma perna por cima da outra Uma mão vai vir por dentro A outra mão vai vir por fora Aí você tem que puxar o ar bem fundo E na hora de soltar o ar Você vai puxar o joelho em direção ao seu peito O joelho em direção ao peito Nesse momento você vai estar sentindo um alongamento na região do glúteo Para quem tem dor no piriforme ou dor do nervo ciático Isso vai ajudar a aliviar muito Às vezes as pessoas passam uma hora sentada nessa posição no carro E isso acaba gerando um formigamento na perna Isso acaba estressando o nervo ciático Então esse exercício é um ótimo exercício O segundo exercício que eu vou passar é um alongamento para a posterior de coxa Então segue deitado novamente Uma mão atrás do joelho A outra também Estende o joelho, o pé lá para cima e volta Estende o pé lá para cima e volta Vai fazer esse movimento aqui Durante 10 repetições E aí depois pode descansar Nesse exercício vai sentir alongar a posterior da coxa O terceiro exercício que a gente vai fazer Vai ser uma mobilidade para a coluna lombar Então vou precisar de mais um tatame Mais um colchonete E ele vai ser da seguinte maneira Vai deitar novamente de barriga para cima Vai virar de lado Estica a perna de baixo A perna de cima Tu vai colocar cruzada no teu joelho O pé vai atrás do joelho O joelho sempre em contato com o chão A mão que está embaixo Vai apontar lá para cima A mão que está em cima Vai em cima E esse aqui é o movimento De mobilidade Então puxa o ar bem fundo Solta o ar E vai virando Nesse exercício Tu pode sentir até mesmo estralar a tua coluna lombar Esse exercício é muito bom para a mobilidade Então tu vai fazer 10 repetições De vai e volta E depois vai inverter o lado Vamos inverter o lado Perna de baixo esticada Perna de cima Atrás do joelho Até estralou minha coluna agora Beleza Último exercício agora Quarto e último exercício Barriga para baixo Vai estender todo o tronco Enquanto solta o ar Pronto pessoal Então hoje eu te ensinei 4 exercícios Para aliviar a tua dor nas costas Depois de um período Que tu passa no carro No avião Durante uma viagem Então sentiu dor lombar Essa dor pode ser por Hérnia de disco Pode ser por Rigidez na coluna Então usa esses 4 exercícios Que eu te passei E com certeza A tua dor vai aliviar Então se você gostou desse vídeo Gostou das dicas Já me segue Nas minhas outras redes sociais Que eu vou postar mais conteúdos Para vocês Um grande abraço do físico